Leonardo, explica pra gente que feira é essa, onde está acontecendo e qual é o objetivo. Oi, Aloares, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A Feira das Pretas acontece aqui no terceiro piso, na Praça de Alimentação, né, do Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia. E são peças, Aloares, feitas à mão por mulheres pretas, afrodescendentes, pela comunidade quilombola, por exemplo. A gente vê nas imagens do Adiel Fábio, alguns panos de pratos, também sacolas, tem artesanato também. Olha só a quantidade de peças lindas, maravilhosas. Pra você ter uma ideia, essa feira aqui, ela é do ramo de moda, produtos alimentícios, artes plásticas, como a gente está vendo agora, saboaria artesanal, artesanato, óleos essenciais, tudo é pra ajudar na retomada da economia. E nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre essa feira com a Secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, aqui da Prefeitura de Goiânia, a doutora Cristina Lopes, que vai dar mais informações, né, a importância dessa feira, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Aloares. Eles estão te passando inveja, viu? Vindo nesse lugar maravilhoso, que marca a retomada da atividade de 28 mulheres artesãs, que têm produtos genuinamente brasileiros, com a nossa raiz, nossa identidade, e que nós temos a honra de apresentar ao público e também favorecer essas mulheres que não têm um espaço formal para venderem os seus produtos, elas poderem estar nesse espaço coletivo, cooperativo, esse espaço que tem também fraternidade. O evento é aberto à comunidade, vai hoje e amanhã. Qual a programação? Hoje, dia 23, sábado, no horário do funcionamento do shopping, das 10 às 22, amanhã, domingo, 24 de outubro, dia do aniversário de Goiânia, das 9 da manhã às 20 horas. Vai ser um prazer te receber aqui nesse espaço. Doutora, falando em retomada da economia, essas mulheres negras, elas precisam mesmo mostrar o potencial e também nessa época complicada que é a da retomada, crise pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Bem, essas mulheres, a grande maioria sustentam as suas famílias. São famílias monoparenterais e são conduzidas por mulheres. Então, é importante dar oportunidade e agora nós ampliamos, não são só mais mulheres pretas, também temos as indígenas refugiadas, as mulheres com deficiência, fazendo parte da nossa responsabilidade social, que é cuidar dessas identidades. Ok, obrigado pelas informações, doutora Cristina. Boa tarde para a senhora. Olha só, Luares, a gente vai conversar com uma expositora aqui também, para a gente ver qual a importância, né, desse projeto para quem depende desse trabalho, né, desse trabalho social. Olha a quantidade aqui, mostra aqui para a gente, Adiel. A quantidade de peças artesanais lindas, inclusive a expositora está nesse momento fazendo o crochê, por causa da pandemia, a gente vai higienizar o microfone agora e conversar com a Érica. A Érica também é uma expositora que trabalha no ramo de confecção. Érica, boa tarde para você. Você mesmo que faz o desenho dessas roupas, você mesmo que faz os modelos, costura? Sim, a Nijinga Moda Afro é um empreendimento de mães, mãe e filha. Nós fazemos todo o processo, né, de criação, produção, dos acessórios, do vestuário, né, então a gente tem essa preocupação também da produção, do lixo zero, da moda consciente, uma moda ancestral. Para vocês, qual a importância da realização da Feira das Pretas? A Feira das Pretas, um projeto idealizado pela Renata Caetano, um projeto de recuperação econômica, um projeto de emancipação política e econômica das mulheres negras. Então, esse espaço aqui é um espaço coletivo das mulheres negras para a gente criar uma oportunidade, né, de superar a crise econômica, os impactos, né, da pandemia, dos nossos negócios. Então, essa feira tem sido também um momento de muito afeto, né, de compartilhamento, de trocas, né, e a gente está tendo essa oportunidade da gente se erguer, né, se animar diante, né, do contexto econômico e essa oportunidade para a gente fazer a nossa recuperação econômica e também social. Ok, muito obrigado pelas informações. Ô, Loares, as peças são lindíssimas. Dá só uma olhada, vou pegar uma aqui só para te mostrar, Loares. Tem de tudo aqui na feira.